Sérgio Castro Direto de Caraguá, Tatu Tudo bem, hein, Sérgio Castro? Litoral Norte Caramba Ô, Castro Você sabe que eu, você, Sérgio Andrade, Alex Silva e o Josias, nosso amigo lá de tratamento de imagem lá de Estadão Grande Josias A gente tem uma forma de se identificar que é um pouco curiosa, né? Tanto é que ontem, a gente conversando, você já mandou aquela nossa forma secreta de se identificar E toda vez que eu falo com você, falo com o Josias, ou com o Sérgio Andrade, ou com o Alex Silva Sempre tem que vir no meio do nosso bate-papo o seguinte jargão Ô, o cara é feio, hein? O cara é feio Ou então assim, ô, você tá feio, hein? Tá feio Pô, eu não sei, Sérgio Castro Eu não me lembro quando que a gente começou, e já faz milhões de anos Que a gente começou com essa nossa brincadeira Ó, você tá feio, hein, meu? O cara é feio, né? E às vezes o Josias manda uma mensagem pra mim Pô, você tá feio, hein? E eu repito Pô, você tá feio, hein? Então, eu não sei quando de fato começou essa nossa brincadeira, né? Mas assim, eu sei por que começou essa brincadeira Porque na realidade, Sérgio Castro, é o seguinte A gente tem essa brincadeira de nós falarmos isso Ah, você tá feio, o cara é feio, coisa e tal É porque na realidade é uma forma de a gente disfarçar a nossa real identidade Porque as pessoas não sabem que nós somos os clones de pessoas famosas Por exemplo, você, ninguém pode descobrir que você é o Chuck Norris É parecido com o Chuck Norris, né? Do Vale do Paraíba O Sérgio Andrade, ele é parecidíssimo com o Coio, o Homem Mola Aquele personagem do desenho Os Impossíveis, né? Sim O Alex Silva, o tio Chico da família Adams O Josias, o Josias com toda a sua beleza Parece o George Clooney E eu, pra ninguém me reconhecer na rua, que eu sou um Brad Pitt É, de repente, cabeludo Ô, Sérgio Castro Quanto tempo, hein, velho Que legal estar falando com você aqui, hein, Castro? Também Estou contente de estar vendo aí as suas entrevistas E uma maneira aí de falar com todos, né? Um tempo aí que é muito próximo Mas, ao mesmo tempo, mesmo quando estavam todos juntos na rua, em ação Não é tanto tempo assim Mas não era também fácil de encontrar diariamente, né? E quando a gente se encontra, é como se o tempo não tivesse passado Tamanha amizade que a gente tem, né, Sérgio Castro? É bem legal É, fica igual É, não perde a liga, né? Não É, acho que isso é, realmente, é Pô, o Marco está garantido, né? Ô, Cássio, esses dias eu estava falando com o André Lessa Sim O André Lessa está morando na praia E não sei o que ele está falando Não é que eu sou o lobo do mar? Que eu sou o lobo do mar? Pô, agora virou lobo do mar É E você aí na praia, aí também está numa outra fase legal, né, Sérgio Castro? De se reinventar, de se conectar com a natureza e tal E isso tudo é muito legal E cada um num determinado trecho da caminhada pela vida, né? E isso, pra nós, é muito legal Porque um estimula o outro a se provocar no aspecto positivo Das buscas, das procuras e tal E eu sempre te admirei por isso, né, Sérgio Castro? E nesses encontros e desencontros, eu vou te contar uma história, Sérgio Castro A lembrança mais antiga que eu tenho de você Não é só dos créditos, que eu já te conhecia dos créditos do jornal Mas assim, eu me lembro de você chegando Na primeira vez Na antiga redação do jornal Folha da Tarde, onde nós fomos trabalhar juntos Sim, Folha da Tarde, 94, né? E eu estava no Folha Vale E fui pra São Paulo A entrevista com o Nelson Almeida foi mais ou menos na mesma época E aí eu fui trabalhar com vocês, né? Você, o Knapp, o Chiodeto O Sérgio Andrade O Sérgio Andrade, o Tom Isaac E fui aprender mesmo ali, né? O dia a dia Tinha um jornal já grande Eu estava vindo do Vale Era uma Curçal da Folha Mas tinha um contexto Não tão Um cotidiano diferente De uma redação grande já, né? De São Paulo E aí Tinha o Zé Luiz da Conceição Ali com o seu trabalho já forte E de admirar, né? Porque você tem que fazer muita coisa Mas era uma referência já, né? E sim E leve, né? Era assim Foi um Acho que dois, três 94, 96 Eles foram dois anos muito intensos E De muito trabalho, né? O trabalho pesado, né? Que nós fazíamos ali A gente segurava o piano, né? A gente segurava o piano Todo dia Mas, o Sérgio Carlos Entre você chegar na Folha da Tarde E nós segurarmos o piano Aquelas buchas, né? Do dia a dia A impeachment do Do Collor Aquelas confusões todas Que a gente foi logo se metendo lá E você aparecendo lá Vindo do Vale e tal E você sempre contava Da sua origem, né? Que você não era fotógrafo Você não tinha A sua atividade principal Na época não era de fotógrafo Até que você virou fotógrafo Mas o início de tudo Que é o grande barato, né? Sérgio Carlos Como é que você surgiu Lá na Pra fotografia Porque não foi na fotografia Os seus primeiros passos Não é verdade, Sérgio Carlos? Só pra gente relembrar isso aí Porque eu achei aquela história Era muito legal, Carlos Bem, então Eu tinha uma formação de Eu fiz o colégio técnico Em mecânica E fui trabalhar Na sequência Do processo lá Do colégio Com estágio E indústria, né? Na Johnson E Johnson E lá era um trabalho E de lá A Embraer Me chamou E fui trabalhar Com um projeto de avião Projeto aeronáutico De precisão Alta precisão E tal E Era interessante Porque também tinha Dentro desse projeto Teve um determinado momento Que Alguns aviões Eles tinham que receber Uma câmera Uma câmera F3 Instalada na ASA Então acho que aquilo Foi o primeiro contato Com mesmo Com a câmera Elaborar Como seria instalado Aquilo Pra fotografia E paralelo Isso também tinha Eu fazia já uma engenharia Uma faculdade Que eu não Já não começava Já começava A não me interessar Muito por ela E me chamar a atenção A fotografia Com o motocross Que também na época Eu Frequentava E E aí Daí Pra um passo De abandonar Essa engenharia E fazer um curso De fotografia Eu decidi fazer Paralelo Enquanto Trabalhava Ainda na Embraer Era um curso Na Panamericana E era um curso Em São Paulo Eu morava em São José E esse curso Ia pra São Paulo Duas vezes Foi durante dois anos Então passou Pelo preto e branco Pelo colorido Tudo E aquilo Foi despertando o interesse A ponto De chegar Um momento Que eu Na minha vida Eu rompi Com aquele trabalho E Teve a etapa Etapa mais Difícil de entrar Para o jornal Eu tinha um objetivo Já de trabalhar No jornal Não Mas só um parênteses Só um parênteses Quando você está lá Na Embraer Fazendo um projeto De avião E tinha que colocar Uma máquina fotográfica Nesse projeto Na asa do avião Para essa Máquina fotográfica Tirar foto Lá de cima Coisa e tal Você teve que preparar Esse projeto Você ajudou Na concepção Desse projeto Sim Eu não estava Exatamente dentro Do projeto Não Mas eu me interessava Muito E participava Do grupo Ah Você estava no grupo E aí teve que Falar com a câmera Com aquele equipamento Já avançado De filme ainda Então tinha O controle remoto A operação Daquilo A instalação E tudo mais Mas isso foi Só uma referência Para Como contato Com a câmera Aí eu comprei Uma câmera Para mim Uma manicom FG Na época E comecei a fotografar Dentro do curso E chegou um momento Que eu saí Da Embraer Eu decidi sair Aliás Eu sempre decidi Coisas na minha vida Assim Com momentos Que não me agradavam Eu falei Não Eu preciso mudar E essa área Me puxou bastante Mas era o início Difícil Que era Reprodução de fotolito Aquelas coisas Para anúncio Você fotografava Em asa 12 Orto-cromático E depois revelava Dava lá Para o cara E a gráfica Ele fazia E imprimia Isso foi bem rápido Mas já comecei A ganhar um dinheirinho Ainda com isso aí E o curso Me interessou também A revelação A parte do laboratório Aquilo tudo Foi Eu montei um em casa Comecei a mexer Com aquilo Tudo mais Até que Eu fui Aí eu fui A São Paulo Trabalhar no estúdio Como assistente Em 90 Num estúdio De um fotógrafo O Álvaro Elkis Lá na rua Lisboa E eu trabalhei lá Como assistente E tive um contato Realmente com a fotografia Publicitária De moda De editoriais E tudo mais Mas como assistente E óbvio Um contato Com equipamentos Já de peso De outro formato Paralelo ao curso Da fotografia Aquilo foi muito Muito Abrangente Para mim Conhecer a iluminação Todas as iluminações Até que chegou o momento Que a Folha de São Paulo Ela Antes um pouquinho Disso O Elcio Nagamini Que era um Ele estava na Folha de São Paulo Ele começou a me passar Alguns trabalhos Em São José E eu Como Eu digo Sempre para alguém Que me pergunta O que precisa Para ser fotógrafo Tudo mais Acho que acima de tudo Você tem que ter sorte No trabalho Técnica Mas a sorte Tem que te acompanhar também E eu fiz alguns flagrantes Lá em São José Na GM Era um carro Segredo ainda Era um Chevette Junior Ninguém tinha foto Do Chevette Junior Ainda Eu fotografei Lá numa cerquinha A Folha pegou E saiu na capa No primeiro No primeiro No primeiro crédito Assim Legal Então Mas como é que Como é que foi O seu contato Com o Elcio Nagamini Quando ele começou A te passar Porque você trabalhava No estúdio Lá na Vila Madalena Daí como é que foi Você migrar Como fazer contato Porque o primeiro contato Sempre é importante Né? Sim Eu procurei Né? Eu fui até lá Procurando Pelo Por um Por um Pelo trabalho Fiz um contato Através de uma revista Que também Eu fazia já Alguns freiras Em São José E tinha correspondente E essa revista Mantinha contato Também Com contribuição Com colaboração Com a Folha E o Elcio Eu conheci o Elcio E ele me passou Algumas coisas Na Ginás Na época Que estava lá No Vale Aquela época toda Mas era muito esporádico Era uma coisa aqui Outra ali Aí chegou no final De 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 90 Realmente a Folha Montou uma supurção E eu fui trabalhar lá E fiquei em 91 92 E 93 Já tinha praticamente Explorado tudo Toda a região Né? E já comecei a ter um Um material A ponto de eu Realmente Poder É Fiz um portfólio Começou a fazer Um portfólio Até que Por uma 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 sequência natural Apareceu uma vaga Na Folha da Tarde E eu me candidatei A ela Já Meio Tendo dentro Do grupo Folha Já E Aí a efetivação Para São Paulo Foi Aconteceu Foi quando eu fui Trabalhar com você lá Então Mas só que tem uma coisa Célio Que eu acho que é muito interessante Aí que talvez você esteja esquecendo Na época que você estava na Folha Vale Como é que era o sistema? Porque lá era uma redação Uma redação Ah sim Era um braço da Folha Lá na região do Vale Do Paraíba Do Paraibano E vocês mandavam foto Via transmissor Mas tinha hora Que você tinha que vir de carro Para cá Não tinha? Porque tinha que mandar filme Como é que era essa dinâmica? Porque isso é importante Sim Lá foi assim Foi montada uma equipe Com fotógrafos de lá Do Vale Muito bons Todos O Nelson Inclusive Trabalhou lá E o nosso trabalho Era Fazer O dia a dia E ao final do dia Transmitir o material Para São Paulo Na Alifax ainda Na antiga Alifax Então eu tinha um contato Com Alifax diário De 30 fotos 20 a 30 fotos De transmissão Você tinha que passar O cian O yellow O magenta O preto E quando dava pau Na máquina A transmissão Não tinha jeito Para cumprir o fechamento Você tinha que pegar Os negativos Todos dobrar Cada etiquetinha De onde eles iam Para a diagramação Saber que página Eles estavam indo Juntar tudo Num envelope Pegar o carro E ir embora para São Paulo Realmente Levar para o sexto andar Lá da folha E entregar o material Lá seria ampliado E consequentemente Impresso Então realmente Era um serviço De trabalho Para inicial Foi muito De aprendizado Muito grande Tinha a revelação A execução Das pautas A edição A transmissão E também Participar Da diagramação Sempre tentando Favorecer Uma foto boa Aquela Batalha Juntos aos editores De encaixe De material bom Não só Para suprir Espaços Isso já é uma luta Que começou cedo Na minha visão Acho que foi bem legal Aí já Num contexto Maior Você acaba Trazendo isso Com você Essa exigência De aproveitamento De uma imagem Sem corte Porque você já tenta Fotografar Uma imagem praticamente Sem corte Dentro de uma redação Às vezes isso acontece De a sua imagem Ser adaptada A um tamanho Uma coisa Meio que Ninguém gostava Mas Conviver e lutar Para que isso Não acontecesse Tanto Tanto Mas sim Aí uma vez São Paulo Na Fora da Tarde Também Todas aquelas Dificuldades Eu fui para lá Não tinha onde morar E fiquei um mês Na casa de um repórter Um grande repúrter Do Cunha Um grande amigo E depois Eu me adaptei Fiquei Me instalei Realmente em São Paulo E aí Na Fora da Tarde Foi um período Muito legal Mas também De muito Muito De um trabalho De dedicação Toda Nós trabalhávamos Bastante Uma carga horária Bem grande Muito grande Até que chegou Num momento Que aquilo Também Eu queria Subir para um jornal Que tivesse Já uma 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 exposição Nacional Na Fora da Tarde Era um jornal Bem Paulistano E aí O Estadão Apareceu Uma vaga E eu Mais uma vez O Nagamine Me Me acenou Com essa possibilidade Fui para lá Para o Estadão Comecei Frilando Um mês E depois O Fábio Salles Que era o editor Na época Ele me propôs A vaga E eu Acertei Onde fiquei 20 anos No Estadão Um período Grande E nessa E nessa Coisa de você Estar no jornal Folha da Tarde Porque assim Uma coisa É você estar lá No Vale É Onde você tem Como concorrentes O pessoal do Vale Do Paraibano Lá Beleza Mas aí Quando você chega Em São Paulo O desafio Parece que é maior Porque Além de você Ter que fazer Boas fotos Para o jornal Que você estava Também tinha Concorrência Grande Grande Só Fera Então é isso Que é a grande Motivação Você Primeiro Carregar Informação Do que você Estava indo Fazer Se Municiar De informação Para que Pauta Você está Fazendo Desenvolver Sua linguagem Sem se Preocupar Muito Com Seu objetivo E Exato Tenta Tenta ser O mais Preciso Possível Agora É lógico Que você Tinha matéria Na Bovespa Você deve Lembrar Naquela época Tinha muito Protesto Com bomba De gás E tudo mais Era Uma aventura Para mim Aquilo me deixava Intentado Porque eu estava Já num outro universo Não estava mais São José Fazendo As pautas Mais Corriqueiras Mais simples Não é questão De ser simples Ou não Mas era uma Dimensão Diferente Então a competitividade Também era maior Você tinha que ter Um resultado bom Seu posicionamento Você não podia Nem mais brigar Com técnica Você já tinha que estar Isso aí Já nem Dentro do seu dedo Embutido No seu olhar E era mais Mesmo Você ser Tentar Entrar Dentro do assunto O mais próximo possível E isso Foi um período Bem legal Depois indo Para o Estadão Também A tendência Foi Aumentar Essa 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 gama De assuntos Era um jornal Já com várias Editorias Então você estava ali Com o Caderno 2 Para Desafiando Em todos os setores Da cultura O Caderno de Cidades Com Pautas também Inesperadas Helicóptero Barco 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 Navio Navio que afunda No canal de São Sebastião Você tem que se virar Vai para lá Se vira Aluga um barco Uma lancha Ou o que der E vai até o navio O princípio O princípio Quando Hoje Nossa Vou ter que chegar Até o navio Isso foi um exemplo Que eu estou contando Porque me veio a cabeça Agora E foi bem legal Eu fui sozinho Eu desci para São Sebastião Na passagem de um ano Não me lembro qual foi Mais ou menos 91 para 92 Ali na P Era um navio Que explodiu Na passagem do ano Um cargueiro de petróleo E ficou isolado Pessoas morreram E eu desci Estava na Folha Nessa época E tinha que Realmente O NP queria Imagens Sobre o Lógico Sobre a parte Mais fatalística Do acidente E Você tinha que Plasticamente Fazer Uma composição Ali Do efeito Que aquele Derramamento de óleo Causou na Bahia Aquele Aquele navio Imenso Lá Com a proa Afundada Como chegar lá Não Aí você Começa A se mexer Vai até o terminal O Tebar E tenta ver Quem quer Tem um barco Aluga Ver se o dinheiro dá Se não Pega e vai O piloto fala Você trouxe Saco de lixo? Tem que embrulhar Sua cama Porque vai voar água Até chegar no barco E foi Uma aventura Bem legal Chega no barco E está lá No navio Aquele navio Só óleo Em torno Umas mangueiras Tentando enxugar O óleo Você passa Da sua lanchinha Até para um Rebocador Do rebocador Se escorrega No óleo Que já tem lá E sobe Quando você vê Você está dentro Você está dentro Daquele navio Aprofundando Aquilo era Uma certeza De que eu Estava fazendo O que eu queria Apesar de Conviver Sempre Com a má notícia Que é Mais ou menos O jornal Foi Tem as boas E tem as más Tem a alegria É a terceira Mas isso aqui Não é A zica Nas pautas A zica Depois tem que ir para a ML Se a gente for lembrar Do que a gente Passou Nessa época Do que O bastidor De cada foto É uma coisa Para ficar Hora espontânea É isso aí Uma coisa Que você está falando Do desafio O cara te passa Uma pauta Você Se vira lá Que é um barco Se afundou E você vai E você nem sabe O que vai acontecer Você tem que improvisar Adaptar E é aquela coisa De não aprender fazendo E Algumas pessoas Acham que A vida De um repórter fotográfico Ela é Pautada Pelas coisas Que ele pode fazer No seu dia a dia Também Como pessoa Ah não Hoje eu não vou fazer Na hora de especial Porque a noite Tem um jantar Então eu vou me preparar Para o jantar Muitas vezes Você vai deixar O seu jantar O seu passar de ano De lado Porque Você está em missão Sim Sim As viagens Às vezes dentro De feriados Que Que você Não se adapta A não viver É um E você também Nem percebe Que está O desafio Você vai para a Amazônia Então Para Fronteira Com a Colômbia Você não Pode ser Natal Pode ser Ano Novo Você Dentro daquele contexto Você vai A sua família Depois de um momento Que entende Que você Vai e volta feliz Volta realizado Dentro do que você fez Do que você Pôde contribuir Para uma melhoria Na vida de alguém Que eu acho Que era um grande ideal De um jornal Do ponto de jornalismo É Não só relatar As fotos Também Mostrar outros Que podem Ser diferentes De uma foto Com uma fotografia Você É uma arma forte Para Resultados Dentro de uma sociedade Deveria ser Você está falando Uma coisa Que assim As pessoas Não tem noção Dos desafios Que é Você chegar Até o local Você recebeu Não E você Superar Alguns obstáculos E você Improvisar Diante de uma situação E coisa e tal Aquela presença De espírito Aquela coisa Da expertise E tal Mas mais do que isso Também Além de você Jogar contra o tempo Porque você tem Horário Para cumprir Isso daí Não adianta Não Vou chegar no barco A hora que der Não O jornal está fechando Se a foto Chegar lá Antes No horário Foi trabalho perdido E também Eu me lembro Muito bem Que o nosso desafio Talvez Fosse muito maior Com relação Ao que os outros Fotos passavam Que também passavam Mesmo as coisas Que nós Mas eu acho Que o nosso caso Nessa época Era muito mais desafiante Porque nós tínhamos Equipamentos Muito mais precários Quebrados Às vezes Estavam arriscados Então Era uma preocupação Mais É verdade Você tinha que conviver Com Ainda mais chegando Numa redação Onde estava Uma época Que o equipamento Já não era Igual Era aquele Que ia passando Vai passando Para o próximo Além de que não dava Um foco O cara fala Pô Esse cara não faz Falta com foco Então tá Olha aqui Deixa se você faz Melhor E com esse aqui Não vai dar muito certo Tinha que revelar Lembra Você muito ia Para Barretos Nossa Era uma carga De pautas Assim Imensas Era Não sabia Se era um presente Ou era Um castigo Mas era Você ia Pauta para o esporte Pauta para a economia Pauta para o cotidiano Você fazia tudo Dentro daquela cidade Ainda revelava Arrumava alguém Você tinha que Ou revelar tudo Escanear ainda Com scanner O modentinho Conectar na linha Do fax Do hotel Porque aquela linha Não dava linha E era reconhecer Ferramentas Enfim Hoje realmente Com o advento Da internet Na evolução Disso aí Tudo Das próprias câmeras Isso foi facilitando E eu Realmente Depois de um tempo Ninguém Acho que passou A ter saudade De um filme Porque dentro Do contexto Do jornal Era cada vez mais O filme Era cada vez mais Difícil Um futebol Você estava ali Você tinha que fotografar Exatamente aquilo Para no intervalo Você revelar Dois, quatro filmes No máximo Se você fotografasse Dez filmes No primeiro tempo Para transmitir No segundo intervalo Você estava Na sua mão Então a precisão O filme Trazia mais precisão Porque você não via Então era aquilo Aí você anotava ali Mais ou menos Que chapa que estava A foto boa Eu já anotava E já ia direto No negativo Naquele fotograma Então cortava Jogava para o scanner E mandava Então é uma maravilha Você já abre A sua folha De contato ali E tal Você tem Escolhe tudo Abre todas Teleciona Trata Faz os atalhos E é muito lindo Não teve como Daí você está Num jornal Que é um jornal Regional Na região Lá do Vale do Paraibano Com aquelas Pequenos desafios Ali do dia a dia Daí você vai Para um jornal Um pouco maior Que é um jornal De uma capital Com uma abrangência Ali na Grande São Paulo Que era a Fura da Tarde E de repente Você migra Para Para um jornal De repercussão nacional Que é um jornal Estadão Com todo aquele Peso do Estadão Aquele prédio Imenso E você chegando A primeira vez Para trabalhar São mais um degrauzinho Na sua vida profissional Né, Sérgio Carlos? E quando você chega lá Tem o Estadão E tem o Jornal da Tarde Com linguagens Bem diferentes E aí? Como é que foi Essa adaptação? Porque fora isso Tem um monte De outros Grandes colegas lá Que vão fazer Para a sua equipe Sim Foi Teve um fato Interessante Porque Quando eu fiz Fui fazer a minha entrevista Para a Fura da Tarde Aí um Dos editores Ele me falou Mas você veio De São José Vindo Vale Você conhece bem São Paulo? Falei Olha Eu conheço O suficiente São Paulo Mas Como é que você vai fazer Uma pauta em tal lugar? Lá Eu tenho um motorista Que vai guiar Uma equipe O motorista O fotógrafo O repórter Se ele não for Continua com o motorista Tem mapa Tem guia E nós vamos assim Agora se eu pensar assim Aí eu inverti a pergunta Para ele Falei Poxa Mas você Por exemplo Você tem algum interesse Em trabalhar no New York Times? Você conhece bem Nova York? Aí foi uma pegadinha Que eu ganhei a vaga ali Então é isso Você Sim A cidade grande Uma cidade Como São Paulo Imensa Depois de um Tempo Você passa Até ensinar os caminhos Os atalhos Os motoristas Para chegar mais rápido Nas matérias E realmente Executar aquela matéria Se ela fosse atemporal Você já Fazer contato Com a redação De chamar Motoboy Para vir buscar filme Ou não Ou passar Enfim Você vai se adaptando E cada vez Resolvendo de forma melhor E mais rápida Pelo possível E aí você Acho que vai Amadurecendo Para a coisa De forma É isso aí o Gás Vou fazer uma dramatização aqui Se eu tiver errado Você me corrija E fala que não foi assim Na sua entrevista O Piano está nervoso Você Só que o Norte Está nervoso Daí aparece lá O entrevistador Ela olha para você E fala assim Você quer ser um repórter fotográfico Mas você Conhece A cidade De São Paulo Você vai fazer Para ir fazer uma reportagem Em uma cidade Que você não conhece É Foi bem Daí você Dá a resposta E eu sou O entrevistador E eu estou Olhando fixamente Com aquela segurança De Como eu vou fazer Essa matéria Eu inverto Vou inverter a pergunta Você tem alguma Inspiração De trabalhar Em um jornal Em outro país Por exemplo Em Nova York Você conhece bem Nova York Ah Eu adoro Eu adoraria Ir para Nova York Nossa Eu adoraria Trabalhando No New York Times Mas você conhece A cidade Não Não conheço muito bem ainda Mas sabe A gente se vira Então Ai que legal Eu gostaria Por aí Você pegou o cara aí Acho que sim A ponto de De causar Uma repercussão Na mesa Assim Que As demais Editoras Me deram Um ligeiro sorriso E falaram Tá Começa a segunda É Foi bem legal Essa minha É tão bom Foi Foi o começo Dos pontos Sem A É Porque Meu Depois de Chegar A gente Encontrava uns Caras assim Que olhavam Para a gente E falavam Porra Eu tenho até medo De falar com o cara Porque esse cara Deve ter tanta coisa Depois tem A parte Seguinte Que é O que você vai Herdar De equipamento Um flechizinho Fraquinho Um flechizinho Sem foco Então tipo assim Conceição Você já trabalhou Hoje Dá para você me Prestar uma lente Eu já usei hoje A gente vai se revezando Mas era uma escola Foi uma escola A Folha da Tarde Foi um período Foi um período bom Porque também tinha Aquela coisa com Estava dentro do prédio Com a Folha E também tinha Aquela Por um momento Você estava junto Dos demais Fotos da Folha Tinha aquela coisa Mas você também Tinha o seu lado Guerreiro De querer fazer Dentro de uma matéria Que você estava Pela Folha da Tarde E tinha um outro fotógrafo Pela Folha de São Paulo Dentro Teoricamente Fogo Amigo Assim né Mas Também tem que Você defender O seu lado E fazer melhor Que o dele É possível Sem Tem que Não é fazer melhor Que alguém Você tem que Fazer a sua foto A sua foto Com marca Com sua Com sua cara Com sua precisão E isso Eu acho que Nas Eu me saí Bem Comecei a me sair Bem assim Em São José Já Quando Aconteciam eventos Mais Nacionais Dentro do Vale Onde Fotos de outros jornais Iam trabalhar Lá comigo Próximo a mim Que eu ficava Admirando Puxa Olha o Jorge Araújo Tá aqui Eu ia falar Poxa Jorge Muito prazer Você é o Jorge Araújo Aquela coisa Era um estímulo Você estava Trabalhando ali Ao lado de um cara Já premiado E dava uma olhada Onde é que o cara Estava Falei Não Aqui é a minha cidade Aqui eu meio que conheço Os Antalhos Então Você saia bem Até Dentro Dessa concorrência Quando você tinha Lembro de um caso Muito legal Uma vez De um Quando Teve aquele foguete Que explodiu Em Alcântara Lembra? Lembro E os corpos Chegaram No aeroporto De São José Eu por ser De São José Eu sabia Que da Rodovia dos Tamoios Eu já estava No Estadão Nessa época Se eu levasse Uma objetiva Mil milímetros Telhada Diafragma 11 O mínimo Mais um teleconverte De duas vezes Que ia me comer Mais dois pontos Já ia para 22 Com o filme De ISO 800 Ou um de 1600 Eu teria Possibilidade De ter uma foto Do desembarque Dos corpos Pelo Hércules Pela Pela rampa Que o Hércules Aquele avião Gigante Por lá Que desceriam Os caixões Eu não tive dúvida Eu fui para lá Só que Toda a imprensa Estava dentro Do CTA Esperando Para ser Admitido Para lá dentro E lá dentro Eles seriam Jamais teriam Acesso Aí eu fiz Essa foto Lá Da estrada E praticamente Quando eu fui Feito isso Todos os caixões Desceram com bandeira Eu fiz sozinha Essa foto Quando eu fui Para o CTA Eu vi Toda a imprensa Todos os fotógrafos Do Globo Do Jornal do Brasil Do Diário de São Paulo Da Folha Do Estadão Também Que também tinha Colegas comigo Fazendo o outro lado Até brincaram Pô, você está chegando agora? Não perdeu nada Eu falei Não, eu já Já fiz Já resolvi Esse assunto Está aqui Já tem Agora vamos Para a próxima etapa Que é Liberar A entrada nossa E fazer o velório Aí dentro Não falta sempre A gente faz referência De acidentes Mas são os que marcaram Pela dificuldade Da cobertura Coisa fácil Um show Um teatro Não é uma coisa Uma coisa Que te dá Um outro nível De dificuldade Mas faltas Eram estimuladoras Eram desafiadoras Sérgio Castro Você está Lá no Vale Naquele desafio A transmissora Dá um pau Daí você Desesperado Não, que era A transmissora Deu pau O que um peão Faz numa hora dessa? Resolve o problema O fotógrafo Não é pago Para fotografar Ele é pago Para resolver o problema E depois Tira a foto E você estava Com uma bucha Do tamanho De um meteoro Ali Beleza Daí você chega Em São Paulo Desesperado Esbaforido Nervoso Porque você tinha Que revelar o filme Você tinha passado Todo aquele trânsito Para levar o filme Então você chega Lá no jornal Com a única O único recurso Que você tinha Que era de Ó, dá para revelar Esse filme Porque lá Deu problema Na máquina Daí Sem citar nome É lógico Para a gente Não é isso Objecer Não deixaram Você revelar O filme Como é que é Ah, você lê Hã? Você lê Isso também Tinha Mais esse último Obstáculo ainda Que era O Totó Falei Não Estou aqui Esperando O meu filme Sair Só que Você está vindo De uma outra cidade Para cumprir Um fechamento E com material Importante Até para a própria Matriz Para a própria Folha E Às vezes Infelizmente O ego Também É uma coisa Que acompanha A todos Difícil de lidar Em qualquer Profissão Na nossa Principalmente É uma coisa Então eu Humildemente Cheguei Falei Bom Me resta Esperar aqui Não Daí um editor Lá O grande Foi o João Não Não O João Foi Ótimo Foi um Considero O João Super Professor Que eu tive É Ai Que Horrível Não me lembrar O nome dele Bom Ele Chegava Não Não Para tudo Foi alto Do rapaz Do Sérgio Manda ampliar Amplia tudo Dele Vocês Esperam Esperam Que o material Dele É tão Importante Ou se não For mais No momento De vocês Até para a semana Que vem É É Natural E que você Pegou a estrada Para trazer o filme Isso foi Uma E quando você Chega no jornal E você tem O respaldo Do editor Sério Comprometido Isso é motivador Né Sérgio O caso Tudo me fugiu Completamente O nome Sim Foi um Foi um alívio De que aquilo Andaria O processo Estaria ali Tudo que eu fiz Para chegar Naquele momento Ali A A Praticamente 15 minutos Do fechamento Não fosse jogado fora Né Acho que teve Uma sensibilidade Muito grande Do editor E super Aí A ponto de chegar Não, não, não Para Para tudo Não tem essa Não Vai Põe na Máquina E Vamos em frente O Sérgio O caso Daí você Chega Você supera Tudo isso Começa a formar Seu nome As pessoas Começam a reconhecer Daí você Você vai aos poucos Mostrando o seu talento A sua A sua importância Coisa e tal E aí quando você chega No Estadão Você tem que começar Tudo de novo Apesar das pessoas Te conhecerem Você também tem que Obvistar um espaço E eu me lembro E eu me lembro Que também Quem chega Passa por Essas Essas etapas E eu me lembro Que lá no Estadão Tinha aquela história De você Cobrir a A máfia Dos fiscais Lembra disso O Sérgio Castro? Ah sim Ah que legal É assim Isso foi uma Eu considero um período Assim muito 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 Ativo Na política Porque a política Ela é Muito sutil Você fotografar Um político Você tem que Fotografar a sombra Do cara Porque ele se mostra Realmente na A hora que A luz do Refletor apaga Você vê Quem que é o cara Então começou A ter esse movimento Da máfia Dos fiscais Do Brás Que tinha aquela Máfia toda Interligada Com as subprefeituras E Era uma matéria Que praticamente Ninguém queria Cobrir na Câmara Porque tinha 55 vereadores Você tinha que saber Nome de todo mundo Partido E tudo mais E o contexto político Que estava acontecendo Na época Então tinha um repórter De cidades O Marcos Lopes Nós formamos Uma boa dupla O Marcão Ele me passava Mais ou menos Fulano é aliado Do outro Aquilo é aquilo Aqui assim E eu também comecei A me aprofundar Muito Sabia o nome Dos 55 vereadores De 99 Nada Dessa época E também Toda a trama Política Para barrar A abertura De uma sindicância E tal Tinha os camilos As pessoas envolvidas Como vítimas Como eles eram Coagidos E eu comecei Realmente A ir Quase que diariamente Para as sessões De câmera De câmera Fotografar E aí tinha Muita conversa E tal Eram coisas Que você fotografar Eu já ia Meio que já Dentro de um assunto De determinados Vereadores Na época Que estavam Articulando Não passar Tinha o Zé Eduardo Cardoso Que depois virou Ministro Do Lula Que foi um grande Ministro Da Justiça Ele Vereador Na época Dalton Silvano Pelo PSDB Tinha o Brasil Vita Vicente Viscome Que também Depois gerou Uma história Bem interessante Dentro desse contexto Depois que ele Foi preso E a coisa Foi para um lado Que chegou Num momento Que tinha uma Assembleia Uma sessão De câmara Que realmente Ia votar A abertura Ou não Da sindicato E esses três Vereadores Eles estavam Fazendo todo Um conchavo Para que não fosse Enrolando Um pedia a palavra Saia de cena Voltava Até que chegou Um momento Que os três Se uniram Sentados No plenário Ali Na tribuna E interagiram E eu estava Num lugar Ali Muito Favorável Justamente Eu estava No plenário Na parte de cima Tinha um Outro fotógrafo Da Veja Também Mas ele estava No outro lado E quando isso aconteceu Eu fiz essa foto Os três Dando risada Da artimanha Entre eles Para não passar A coisa E a ponto De quando Bateu o meu flash E esse outro fotógrafo Da Veja Ele me olhou E fez um positivo Falou Essa é a foto E realmente Essa foto Ela foi adiante Foi atribuída A ela A não reeleição Desses três A prisão Levou Enfim Foi uma foto Boa Famosa Que me rendeu Um prêmio E esse período Eu tenho Um material Muito interessante Isso aí Que foi praticamente A cobertura De todo o processo De caçação De vereadores Visão de vereadores Enfim Foi um Um momento E outros fotógrafos Também queriam Falei Pô Mas só você que vai Só o Sérgio que vai Então tá bom Daí Era dado a eles Também Para ir Mas eu tava Tanto dentro Do contexto Que não adiantava Eu tinha que continuar Dentro dessa história Porque eu sabia Que tava acontecendo Realmente Essa é o tipo Da pauta Que ninguém quer fazer Fica lá de plantão Na câmara Mas de repente Você se embronha Lá Se dá bem Daí os caras Também querem me dar bem Aquilo que era uma pauta Que ninguém queria fazer Passou a que Tu não queria fazer Porque dava A foto Boa É Tava dando Ah eu também quero Eu também quero Então vai Pode ir Fui ontem Vai de novo Vai hoje Mas voltava Sem o assunto Sem o personagem Do dia Daquele Daquela sessão Era o vereador X lá do partido Que até então Não tinha Entrado na história Mas naquele dia Entrou E ele achou Vou fazer Foda de um ou do Presidente da câmara Que não tava em questão E não era adentro Tava fora do assunto Então Realmente Foi um Como eu digo Você tem que se preparar Pra um assunto Seja bom ou não Se preparar bem Não brigar com a técnica E ter sorte É o que basta Também E tá bem informado Ler o jornal Que você tá fazendo Pra saber O que aconteceu Um dia antes Pra saber quem é Os personagens Que você vai ter que Fotografar hoje Sim Sim Mas no caso Assim De uma câmara De um plenário De uma De uma política De bastidor Às vezes a coisa acontece Sem ter notícia Sem ter notícia Ainda E um apoio Com o repórter Nessa época Nessa hora Essa troca É muito importante Além do que você Já sabe Do contexto Do que tá acontecendo Antes de começar A sessão A sessão Que nem começava Tava interrompida Mas aí você tinha Que sair Atrás das salas De cada vereador Que pediu A interrupção Daí você viu O cara no corredor Conversando com o outro Aí aquilo Era uma foto Porque era um conchavo Ali que tava acontecendo É muito A política Ela é desafiadora Mas eu imagino E admiro Muitos fotógrafos Que trabalham Em Brasília Pela agilidade E né Dedicação Ao Sacar né Sacar o que Cada um tá fazendo Né Você vê o Dida Sampaio O Dida é um Do exemplo dele Orlando Brito O Orlando Brito Nossa Claro Aliás Não tem um Que trabalha em Brasília O Amaral O Sérgio Também Todos Todos eles Eram fotógrafos Completos Né Que sabiam fazer Bem Todos os assuntos Que uma A sucursão A sucursão é muito legal Né Eu acho a sucursão Eu trabalhei uma Você também Ela faz com que você Se triplique Né Porque é só você Mais alguém Ou mais um outro Só Não é uma equipe Com 12 18 24 Futebol A sucursão É você Pra fazer Então a sua Carga também Triplica Mas o seu envolvimento Com aquilo É maior Então eu acho Uma sucursão Sempre foi Uma boa escola Sim A sucursão É uma agência Praticamente É uma agência E bem E fazer bem Você vai fazer Desde um prato De comida Até uma rebelião De presa Você tem que fazer bem Viagem presidencial E tudo Você tem que fazer bem Sim Ô Castro Agora Nessas suas Caminhadas Pela vida Você foi formando O seu nome Lá no Estadão Também Aquelas coisas Todas Entre bater Um pênalti E outro Que a gente Brincava na redação Tá caindo É o satélite Aí a gente Tava sempre Envolvido Em rabo de foguete Parece que a gente Tinha uma Um ímã Que só Atraia a gente Pra zica Pra as portas Desafiantes Zé sumiu aqui Voltou 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 de ponta Cabeça É Pô, você tá feio Ah, tô pronto Ficou bom agora Hein Castro Daí Você recebe Um bispo De uma certa igreja Foi preso E tá lá Na delegacia Preso Esse bispo Tá preso lá Daí Os caras Te mandam Sérgio Castro Vai lá fazer Vai tentar fazer Foda do bispo Mas assim Aquelas Rabo de foguete Aquelas buchas Que caem no colo Da gente Que não caem No colo de outros Né Daí vai o Sérgio Castro Com a missão De fotografar o bispo Dentro da cadeia Como se fosse Uma algo fácil Né É É Mais fácil Que uma Uma foto Na Nova Zelândia É Dá um pulinho Lá na delegacia Faz uma foto Do tal bispo Lá que tá preso Eu vou sendo preso E aquele DP Lá O 34 De São Paulo Vila De um sete anões Mas Vinha do NP Tava no Estadão A Natalícia Trabalhou com ela Pra cobrir Isso aí Pra tentar Ela foi tentar Uma entrevista Com ele E eu tentar A foto com ele Preso Era o vereador Não era o vereador 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 E aí Você Vai pra lá Chega lá Vai pra sala Do delegado Senta lá Na frente dele Você é repórter Repórter Produtor Vendo que entrevista O vereador Tentar uma entrevista Com ele Ele falou assim Olha Eu vou ser bem claro Tem três chances De vocês A primeira chance O juiz autoriza Mas eu não autorizo Aí vocês não vão fazer A segunda é O juiz não autoriza E eu também não autorizo Vocês não vão fazer A terceira é Ele não autoriza E eu não autorizo E o juiz também não autoriza Então não é impossível Não sinto Mas não vai dar Aí eu falei pra ele Falei Não, tudo bem Eu entendo Que a imagem Talvez ele não queira Ter uma imagem Atrás da grade Mas nada impede De uma conversa Da repórter com ele Uma entrevista breve Umas palavras Ele tá de defesa E aí eu entraria Pra acompanhá-la só Só que o detalhe É que o único Que a câmera secreta Que nós tínhamos No jornal Na época Era uma câmera Nikonos 5 De mergulho Uma câmera De baixo Subaquática Que o foco É em metro E aí eu peguei Essa câmera E pôs um filme De azul alto E puse ela Dentro do meu colete Dentro do bolso E aí eu fui com ela Pra dentro Eu deixei meu equipamento Falei assim Olha, eu vou deixar Meu equipamento aqui Na sua sala Aqui, né Minha câmera Minhas luzes Eu vou acompanhá-la Sem nada Eu vou entrar E a câmera Fica dentro Dentro do colete Dentro lá Dando foco Por metro Não um disquinho E aí eu falei Pra ela Você fica sempre Do meu lado direito Se formar entrar Nós três Eu vou Você Eu fico Você fica no meio Eu fico do seu lado direito Ou eu fico do lado esquerdo Você do lado direito E ele do lado Do seu lado direito Mas enfim Não me deixa do lado dele Eu vou E foi assim Chegamos na cela Lá O coração Batendo 200 mil por hora Ali E chega na grade Já Só tira o visorzinho Assim Do bolso Do colete E começa Dá uns disparos Você olha o cara lá dentro No fundo da cela Lá de camiseta Regata Do lado do ventilador Estava calor E começa a disparar Só que na hora Que eu olho Pro lado Assim Na cela Ao lado Tinha uns caras presos E os caras viram O que eu estava fazendo E ficava assim Para mim Os mano Fica assim Aí eu Olhei Ótimo Daí Eu falei Não, tá bom Eu não vou Aí eu falei Olha Eu vou indo Você vai entrevistá-lo Agora eu vou seguir E o delegado achando Que tinha Tinha É Eu estava só acompanhando E aí eu fui embora Fui embora Voltei para o jornal E põe para revelar o filme Era filme, né E aí revela o filme E aí o Célio Júnior O editor do Jornal da Tarde Do Estadão Nessa época Que criou esse filme Pegou lá o contafil Foi na mesa de luz Olhou Que esse cara aqui De regata Eu falei É ele, pô É um vereador preso E aí saiu Quem deu sorte De pegar Eram dois fotogramas Com uma exposição Razoável E foi Era o que tinha E realmente Foi a única foto Que fizeram Desse cidadão Aí E foi um desafio Um grande desafio Esse Foi Foi bem legal É uma lembrança Porque você tinha que fazer E o delegado Depois Não ficou bravo com você Tempo depois Aí Numa Numa repercussão Dessa matéria Aí eu não fui Claro Foi o Caio Que foi Aí ele chegou Você é do Estadão, né Que coisa, hein Aquele rapaz Que veio aqui Ele deve ter feito Essa foto com o relógio dele Porque ele tinha Um relógio esquisito Eu acho que foi Com o relógio Que ele fez O que aconteceu Eu não vi São coisas engraçadas Que você lembra De coberturas Agora Eu queria que você Explicasse pra mim Uma coisa Que você já me falou Uma vez Mas eu não consegui Entender isso Até hoje Você sabe Que o meu sonho Sempre foi ir pra Paris Fotografar Paris Daí você vai Fazer uma pauta E acaba parando Em Paris Sim Daí eu pergunto Pra você Pô, sabe o que é legal Eu tava Pô, foi pra Paris É a Torre Eiffel Eu não vi Pô, mas eu Na Notre Dame Eu não vi Mas eu fico Uma semana lá Eu não vi Não, então Eu fui pra lá Fotografar o lançamento De uma Ferrari Em Mônaco E mais dois carros Pro Jornal do Carro Em Paris E aí eu fiquei Um tempo Fui com o repórter Ficou pra lá Fizendo todos os carros Lá em Paris Depois pegamos Um terceiro carro Pra ir pra Mônaco Fotografou essa Ferrari Lá Aí voltamos Pra Paris Quando chegou em Paris Eu pedi pra Lúcia A Lúcia A Mauti Que era a nossa Editora assistente lá Falei Olha Lúcia Eu tô aqui em Paris E posso ficar Mais uns dias aqui E o metrô Era o centenário Do metrô Francês Parisiente Fazia 100 anos E eu fiquei lá Fotografando o metrô Um prazo Um prazo Fazer as estações Eu ainda tentei ir Na época No Louvre Mas eu falei Era uma fila enorme Aquilo tudo E eu falei Não Eu vou fazer outra coisa Vou pro metrô Quando A torre também Era uma coisa Que Na época Eu falava Não Aí eu decidi Pelo que eu queria fazer Fazer os bairros Fazer um pouco Do dia a dia ali Tem os Os cartões Os cartões Eu falei Não O cartão Volto uma outra hora Eu fiquei lá Foi justamente Eu era Fiquei lá Uns 5, 6 dias a mais Fotografei bastante O metrô E voltei com Um trabalho Desse aí Mas eu não fiz E até hoje Eu não fui Depois eu não ponho aqui Faço aí Mas pode ficar no metrô Outra hora Eu volto Você foi em todas As estações De metrô De Paris Não Todas não Era muito difícil Uma malha Uma viagem imensa Mas eu fiz As estações Mais antigas Os trens Os vagões As pessoas dentro O bairro árabe Foi um trabalho Legal Eu ficava Tirando um barato Você Pô, mas você foi Para Paris Não conheceu a cidade Só ficou dentro dos tours Porque eu queria Fazer um projeto Depois eu volto lá E agora nada A gente precisa Voltar junto Então Opa Marcar junto Para a gente Para lá Para a gente Fazer Porque realmente Alguma coisa junto lá Eu fui Conheci algumas coisas lá Mas O Meu foco Ficou realmente Ficou Ficou nisso Eu era Eu tinha filha A filha era pequena ainda O máximo Que eu me aventurei Foi comprar algumas coisas Para ela E Eu queria muito ter ido No cemitério Lá no Pela Chese Aquela coisa Mas Eu abri mão De tudo isso aí Para fotografar realmente O Sub-solo E Publicaram as fotos Não Não Publicaram Fizeram uma referência No Jornal da Tarde Na época De uma foto bonita Lá em Na Germã Mas A matéria não foi Não evoluiu Não sabe lá porquê Mas Ficou comigo O material Valeu Para o meu registro Não é Tinha essas coisas também Você prepara uma coisa Mas não tinha Você podia Você tinha histórias Que você escrevia Também Mas não Não virou Daí você Fica no Estadão Um bom tempo Uns 20 anos Estadão Trabalhando Lá E tal E depois você Quando sai do Estadão Você vai para os seus projetos Pessoais E eu me lembro E eu me lembro Que você falou Que foi para Paraty Foi trabalhar nos bar Foi um encontro do seu Eu com o seu Eu Como é que foi essa história Foi uma coisa bacana Na sua vida Né Carlos Sim Foi uma experiência Foi uma Foi assim Foi assim que teve Eu saí do Estadão Em 2017 Em julho E E aí me dei Assim O resto do ano Como um sabático Para eu digerir Aquilo tudo Porque As mudanças Todas que eu fiz Na minha vida Eu acabei optando Pelo momento De fazê-las E essa foi uma Foi pela primeira vez Foi uma coisa Que fugiu da minha Apesar de eu já Estar gostando muito Da Da coisa Da forma que ia Do impeachment Da Dilma Aquela época toda lá Editorialmente Enfim Mas aconteceu E eu peguei E tirei o resto do ano De 2017 Para ficar Digerindo as coisas Que eu tinha feito Já E quais os novos Fumos Eu continuava com o trabalho Com o auditório Beberapuera Com shows Que eu gosto muito Com música E teve essa ida Para Paraty Onde eu vi Um anúncio De que precisavam De fotógrafos Para As escunas De passeio Pelas ilhas E é uma região Muito bonita Uma costa verde Maravilhosa E eu Fui para lá Fiz uma entrevista Com o Sebastião Que é um argentino Que cuida disso aí Com muito amigo Hoje E comecei O trabalho No finalzinho De 2000 Aliás Isso foi Isso foi depois Já foi Não, não Isso foi em 2018 E já depois da eleição Onde o Onde deu esse resultado atual Com esse presidente Aí eu quis Realmente Eu fiquei Eu quis sair de São Paulo E fui para Paraty E fiquei nos barcos Mas é assim Era um trabalho Completamente diferente Era uma Era antifoto Era foto posada Ou não Então eram duas linhas Ou você fotografava Aquela cena Dele posado no barco Os turistas Com aquele cenário Mas O retratão Ou você Continuava na sua linha Foto jornalística De não fazer posado Você pegar as pessoas No seu Entretenimento Entre elas Famílias Ou casais Ou crianças Dentro de uma escuna E não interferir na história E ir juntando Imagens Daquilo lá E aí houve Uma mudança Até da linguagem Dessas escunas Eu Levei para esse lado Foi aceito Olha Minha linha é assim Eu acho que eu posso Fazia os retratos Claro Fazia os retratos Funetos Mas não era O ideal Fazia aquilo Até já Era um trabalho Que você tinha que vender Diariamente O seu trabalho Tinha que oferecer Sem compromisso De compra Mas você tinha que produzir A pessoa tinha que Aceitar A produção E ao final Da viagem Cinco horas depois Ela comprar Aquele material Seu ou não Então foi Era aquela Começa a entrar Aquela coisa De você Começar a negociar O seu trabalho Ali Dentro de um barco Sempre com o tempo Contado Isso não mudou Em relação ao jornal Você tinha que lidar Com o tempo A viagem Era para cinco Três ilhas Três praias E isso e aquilo E era um contato Com a natureza Eu nadava também Pulava nas paradas Negulhava Voltava Começava a fazer fotos Na água E é lógico Daí você começa A ter outros cuidados Com o seu equipamento Já está num meio ambiente Já diferente Do que você está acostumado Na rua Andando no fóssil De São Paulo Aqui lá já passa A ser diferente E você começa A desacelerar Desacelerar mesmo E usufruir Do lugar que você está vivendo Mais E já E sem Aquela ambição Financeira Que você acaba Tendo num centro grande Também você passa A viver com menos E seus Seus interesses Seus valores Também começam a mudar Para uma simplicidade Você passa a ser Viver uma vida Bem mais Saudável E mais simples E isso foi Só que é extremamente Cansativo Dentro do mar Você ficar Quatro, cinco horas Todo dia Fotografando E depois Apresentar O trabalho Na agência Negociar Vender Passar Dia seguinte Comer de novo A temporada Do ano todo De dois mil E dezoito Foi assim Foi janeiro Fevereiro Março Um pouco de abril E depois Eu Eu meio que Dei um tempo A temporada acabou Os passeios Passaram a ser Mais escassos Eu fiz a opção De começar A fotografar A cidade Mesmo De Paraty O dia a dia Dela Aí passei Para um outro Universo De Mais plástico Já interagindo Com o meio ambiente Com o quilombo Com os índios Tentar fazer contatos Mas era um momento Justamente Que o governo Do Bolsonaro Entrou E começou A ter um reflexo Ali Nas comunidades Mais simples E o trabalho Também Não evoluiu Até hoje Eles estão Ainda Só se Os modelos Vão se perdendo Por lá Os modelos Sociais Enfim Aí Chegou o ano Que eu Comecei a desenvolver Um trabalho Realmente Com o mar Com Texturas Com madeira Com os elementos Com a água Com o vento Com Uma coisa mais clássica E Teve um resultado Bem interessante Cheguei A Esse ano Estar com uma galeria Lá Com um projeto De venda Física E online Mas aí Entrou a pandemia E a pandemia Fez com que Realmente Tudo fosse Extinto A cidade Praticamente Fechou E aí Eu transferi Para cá Para Caraguá Para a casa Que eu estou aqui Agora Uma continuidade Disso aí E desenvolver Para o ano que vem Uma continuação Disso aí Agora eu tenho Que desafogar Todo esse trabalho Produzido De forma online E criar novos ensaios Sacar novas coisas E novos caminhos Mas sempre Atento A A volta Dos Dos shows Dos espetáculos Que é o meu grande Gosto Na fotografia atualmente E com a pandemia Isso foi extinto Foi Os contratos Todos Ficaram encerrados E não tem atividade Ainda Nesse setor Ô Sérgio Por falar em Shows Em teatros E tal Essa foto aqui É o Johnny Rotten É do Sex Pistols Era uma É uma banda De Punk Da inglesa E eles vieram Ao Brasil Eles não Na verdade Foi o Johnny Johnny Rotten O John Lydon Que veio E Eu fiz Essa pauta Dentro do Foi pelo Estadão E era um momento Que ele já Não era mais um punk Da época E tem essa interrogação Aí atrás Do punk Que foi muito Foi muito Foi uma sorte Foi um momento Feliz De ele estar apontando Interrogando Se Ainda é É ou não é É um movimento Ou não Até pelo próprio visual dele Que já não era mais Não era esse Colorido Era uma Uma reinvenção Ele já estava Já mais velho Enfim Mas ele continuava Sendo ele É um registro Que eu me orgulho Eu gosto muito Dessa foto Porque foi essa só Não tem outra igual Né? Você sabe O John Lydon É Quando ele veio Para o Brasil Em 90 Em 90 Não 92 Na época do impeachment Do Collor Eu fui Fotografar Uma coletiva dele Junto com Cláudio Toioli É uma confusão Mas depois Isso é uma outra história Essa história Eu vou te entrevistar Nós temos que inverter Um dia Para esse lado aqui E eu Vou te contar Suas histórias Essa aí é muito divertida Mas daí estava Eu e o Cláudio Toioli O cara ficou bravo comigo O cara ficou bravo comigo Mas o Sérgio Castro Agora Nessas invenções Reinvenções Nessas A gente está toda vez Se provocando E não deixando Uma peteca cair Tem uma coisa Que você fez Que eu achei Muito admirável Que foi Que é os lãs Das bicicletas Ah sim Então Eu acho que é o caramba Isso aí É ou então É uma bicicleta Não sei porquê Eu venho fotografando Já em todo lugar Na época do Estadão Da Folha Para onde eu ia Eu vi uma bicicleta Diferente dentro De um contexto Do jeito que ela estava Parada Descansando Ou no meio fio Ou no mato Ou em cima de um carro Ou em cima de um deck De cais Comecei a fotografar E quando eu vi Já tinha um número muito grande Em Altamira Tem uma foto muito legal Lá no Pará Em Pernambuco Na Amazonas Em São Paulo Na rua Bicicletas diferentes De carga De passeio De corrida Em Paraty O universo de bicicleta É enorme E o Casaril É muito bonito A cidade é muito bonita O centro histórico Então alguma coisa Eu comecei a fazer ali também E juntei Um número de fotos De bicicletas Bem grande Que eu venho editando Mas eu preciso me dedicar Mais a fundo agora A essa edição Para realmente Poder apresentar Esse É interessante O trabalho É, eu achei maravilhoso Duas coisas que eu achei Muito legal Esse negócio da bicicleta E uma Uns meses atrás Acho que um ano atrás Eu encontrei com o Agriberto Lima Andando pelo centro lá E ele estava lá Fotografando as coisas No tempo dele No ritmo dele Já com o olhar Um pouco mais tranquilo Sem aquela muvuca Do dia a dia Eu acho isso Muito legal Para qualquer repórter fotográfico Estar se provocando E estar Sensível Aos detalhes Que muitas vezes As outras pessoas Não estão acostumadas A enxergar E quando você mostrou Esse negócio da bicicleta E o Agriberto Lima Fazendo Os dia a dia Da rua dele Lá Passeando Pelo centro Fotografando Sempre com a máquina pendurada É, o meu ali A gente tem que Estar sempre Se provocando mesmo Porque O fotojornalismo Ele necessariamente Não é só Aquilo que a gente vê No jornal Mas contar histórias Sobre qualquer assunto Quer dizer Existem histórias Acontecendo À nossa volta E às vezes As pessoas acham Que acabou Não Continua Não Pois é É o dia a dia O cotidiano É muito interessante E onde você estiver Eu estou aqui Se eu sair na rua Hoje eu tenho um cotidiano Aqui agora De carros Passando aqui Para a eleição De amanhã E apesar que a política Hoje é uma coisa Muito Muito Retrógrada O modelo Não termina Não acaba Esse modelo Do santinho De carreata Essa coisa É deprimente Ontem eu passei Estava indo Para uma Para um passeio Por aqui Pela estrada E vi um comício Um comício Não Um aglomerado Lá De De pessoas Distribuindo Santinho Numa praia Um som Muito alto As pessoas Estão bebendo E dançando Mas Decadente Me deixou bem triste Ver aquilo lá E ver aquela situação Ali Aquela exploração Das pessoas Que por pouco Elas estão ali Mostra bem O que é A situação Que nós estamos E também A disposição Das pessoas Em fazer O que O que É necessário Para a sobrevivência Delas E outros Nem isso Estão dentro De um contexto Nem sabem O que estão Fazendo ali Então esse tipo Seria um foto Jornalista Poderia ter parado Levado aquilo A cabo Fotografado Aquele momento Mas eu realmente Aquele Eu preferia Parar Justamente Logo mais Uns quilômetros Depois E conversar Com Uma pessoa Que mexe Com madeira Que faz O trabalho dela Na madeira Com entalhes De madeira Em motosserra Em coisas Que eu descobri Logo mais Continua a minha busca Pela pesquisa E pela Estética Dentro do É com histórias Realmente Você começar a contar Uma história Passa a ser mais interessante Do que Você registrar Outras Outras Que a gente já viu Tantas vezes Que a gente vê Como é Que é É Exatamente Exatamente Nós já vimos Tanto E agora mesmo Estava vindo Para casa Uma carreta Gigante Praticamente Até a cidade São 15 quilômetros É um Eu não sei Eu vejo como Uma coisa É um desgaste De combustível De A política Pela política Proposta Nenhuma Aquilo Só um papel Sendo jogado Pela Pela janela Lixo Na pandemia Eu vivi Eu fiquei por aqui Foi uma maravilha Porque É Ficou vazio Né Então as praias Se auto Protegeram Se limpar Ficaram limpas Pessoas Deserto Na ausência De Daquela invasão Descabida E havia E o comércio Claro Querendo a volta Desse Às vezes Uma volta De pessoas Que Quando vêm Para cá Realmente não se comportam Não sabem Manter o lugar limpo E aí Começa também Um outro Uma outra ideia De cobrir Essa Ignorância Toda Ambiental Que ainda Insiste Em pegar As pessoas Não se dão Conta Onde estão Acham que Vêm Para um Saem De suas casas Para um Final de semana No litoral Aqui eles passam A ter direito De ouvir o som alto E sujar tudo Então é uma campanha Que não sai Não vai sair De nós Essa denúncia Essa denúncia Não gosto mais Desse termos Mas esse registro Crítico Isso Até para Desenvolvimento ambiental Mesmo Para crianças E tal E apresentar Esse trabalho Realmente Junto A comunidade A trabalhar Junto com comunidades Pobres E carentes Com o que a gente Aprendeu Isso passa a ser Um projeto Para mais Para o futuro Humanista Mais humanista Sim Dá Acesso A informação E eles se interessam Em Paraty Tem uma praia Lá Praia Grande Uns meninos Lá Que são locais Um dia Desses Um deles Me viu Com a câmera E falou Poxa Que câmera Bonita Eu também sou fotógrafo Mas eu faço Tudo para o Instagram Mas as perguntas Dele Que ele fez Para mim Eram perguntas Muito interessantes E ele era Uma pessoa Muito interessada Então você vê O que falta É acesso A informação A instrução De capacitação De novos Fotógrafos Em comunidades Quilombolas Indígenas Também Onde quer que seja Mais carente Isso para mim Hoje passa a ser Um interesse Para o futuro Sim Passar Da experiência Para isso E olha Isso aqui Uma câmera Funciona assim Você vê Que a pessoa Já tem uma linha Só Moldando um pouco Sim É uma ideia Ideias Ideias São Tem várias Agora Esse foi um ano Atípico De De contato De contato Pessoal Com as comunidades Todas fechadas Você realmente Não podia Aí Entrar Estavam protegidas E agora Uma retomada Disso É um projeto Sim E se um dia Você for Numa dessas Paradas Para ajudar Os jovens Das ribeirinhas Dos grombolas E tal Dos indígenas Esse projeto De ajudar eles A aprenderem fotografia Para eles Possam Eles Documentar As suas comunidades Pô Conta comigo Eu acho que Um outro Cara que vai gostar Muito disso É o Sérgio O Gilberto Marques É O Giba Também Ele faz Sim Ele já O Giba Ele tem Uma atuação Muito grande Lá na praia Do Sono Ele tem Uma Eu não falo Com ele há muitos anos Já há muito tempo Mas acompanho Acompanhei durante um tempo Vejo pouco hoje Mas ele Ele sim Ele tenta manter Ali uma história Daquele lugar Registrando Sempre que ele está Por lá Ele registra Famílias De pescadores Ele conhece E eu acho que É por aí mesmo E sim Claro É um projeto Para o ano que vem Eu te falo sim Eu vou aparecer Por aí E vamos E vamos Ver se a gente acha O perilo O perilo O perilo Eu estou lá Em Paratia Indo De um lugar Para o outro Lá E vejo Começou a chover E um cara pedindo carona Assim Uma capa de chuva Aí eu falei Pô, coitado Vou dar uma botanha Ali Ver se daqui Mais um quilômetro Ajuda ele Aí eu parei o carro Quando eu abaixo o vidro Eu olho Eu falei Nossa Olha ele O perilo Ele Uh É você Entra aí Vamos começar Aí foi Que coisa Essa é outra figura Muito do bem Nossa No jockey Eu lembro do perilo No jockey Nós fazíamos Corrida de cavalo Não Ô Sérgio Caspo Ó Eu quero te agradecer Do fundo do coração Pela nossa conversa E assim Saber que você está bem Que você continua firme Aí nas suas Nos seus projetos Sempre envolvido Aí com a natureza Eu acho isso Muito legal E que assim Aquela história de Pô Você está feio Hein Pô Você está feio Que a gente continue Por muito tempo Ainda tirando Sarum do outro E que as pessoas Descubram As nossas verdadeiras Identidades Que você é o Tchaco Norris O Sobreira de Pitty O Sérgio Castro É o Coromio Mola Que o Josias É o George Cone E o Alex Do Tio Chico Que que juntos aí Num breve espaço De tempo A gente apareça aí De bicicleta Pra você fotografar Nós em cima De uma bicicleta Pro seu projeto Opa E que possamos Estar aí O Castro Se divertindo Contando as nossas histórias E assim A gente só é O que a gente é hoje Graças A contribuição Dos colegas Porque um aprende Com o outro Eu aprendi muito Com você Viu O Sérgio Castro Pô Eu com você Lembra uma vez Uma foto Que me marcou muito Nós estávamos Na Folha da Tarde Bem no começo Quando eu cheguei Você vai se lembrar Teve um protesto No Bovespa E um cara machucou a mão Ele estava fazendo assim Com a mão Estirrando Eu vendo sangue Aquela foto Aquela foto Eu vi Não perdia Não voltava sem a foto Aquilo me estigava Falei Pô Conceição não é mole Fácil E batendo na máquina Para funcionar É Então É mais ainda Legal por isso Eu acho Tem mais valor Por isso Não estava de graça Sempre tinha Um pelinho No ovo Sempre tem um Negocinho Não é cara É de graça É É muito A gente Não tem Uma Graças Nada Que só a gente Sabe Agora Sério Sabe o Josias O nosso amigo Josias O tratamento De Mar no Estadão Sim Manda para ele Uma mensagem Eu vou mandar Aquela famosa É Fala para ele Manda um abraço Vai Subir Fala Fala para o Josias Josias A gente vai subir aí Vai subir aí Não é verdade É Super Maria Mas que saudade Obrigado Obrigado Um beijo No seu coração Obrigado Um sucesso E que num breve espaço O Pedrosa está falando Para a gente O Pedrosa falou Tem que reunir Esse pessoal Que está conversando Um dia Quando acabar a pandemia Para a gente Se encontrar um dia No furraço Uma coisa assim Ah que legal E a gente Então esse pessoal Que a gente está batendo o palco A gente se vê Pessoalmente Sim O Pedrosa O Pedrosa Foi um Um editor Muito bom Que nós tivemos O Edito Foi um Um momento Muito Muito Rico Muito De Apesar de Do jeitão Foi Eu aprendi Sempre correndo Sim Eu aprendi muito Muito Da Da visão Dele De editor O João Bittar Também Tivemos sorte De ter Editores Legais Que passaram Tranquilidade E conhecimento Para nós E exigência E cobrança Também Que é necessário Se não Se é acostumado Né Então assim Quando acabar tudo A gente vai se encontrar Vamos lá Tá bom Obrigado Eu que te agradeço Fiquei feliz De te rever E se você encontrar O velho lobo do mar O André Alessa Por aí Pode mandar um abraço Para ele Tá bom Ele está lá no Guarujá Mas a gente Vai se ver também O Alessa Tá bom Zé Obrigado Ô Castrô Vai Santos Viva o Santos Nossa Santos Tá tudo com Covid Ai meu Deus Valeu Zé Um beijão No seu coração Castro Um beijão Pra você também Tchau 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 Josias Tchau 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 Tchau